fizemos aqui a decoração dessa árvore aqui no quintal com os piscos e olha ali instalamos mais três lâmpadas ali acho que 45 watts cada um e um refletor de 50 bem clarinho e olha como ficou clarinho temos fazer que uma carga de coisas nem suplemento e tudo mais vai ver comigo e já instalamos essas lâmpadas aqui essa aqui aquela aquela a casa tinha quatro anos em volta e permaneceu e ampliamos aqui mais uma iluminação olha que tá clarinho clarinho e eu vou poder a grama semana esse aspecto dele em verdinho clarinho trouxemos aqui as coisas instalamos um chuveirão básico deixa eu mostrar instalar nossa torneira aqui ó de registro vazão total no 12 que o chuveirão aqui atrás faz até com um disco aqui também olha aí do grande e bora bora morcada e a caixa está ali para encher churrasqueira depois a gente vai ajeitar jogando essa desliguei o registro jogando essa terra aqui ó do poço é tipo um pó de brita nós vamos fazer a churrasqueira grande é grande quase de quase uns oitenta centímetros chamou só a grade que fizemos aqui cadê pai a grade ali né ó encomendamos costelão coloca ele apoiado aqui no papel ilumínico em cima dessa grade aqui e a grelha e as outras coisas aqui do lado aqui trouxemos aqui a churrasqueira um disco precisar de emergência nós tem as coisas aí dá um salve pai pessoal ô galera beleza 1 vai ó que a tia ó olha que coisa mais linda chego E aí meu pobão, Luísa você chegou, tudo bem Diego, tudo bem Lu, graças a Deus Deus abençoe vizinha Deus abençoe vizinha Deus abençoe vizinha Vem de cedo 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 Gabriel e Letícia E além de outros, não puderam estar aqui Tá? Pessoal, vou fazer umas imagens pra vocês aqui Imagens breves Esse vídeo é um vídeo particular Um vídeo mais pra família mesmo Vou fazer uma Uma apanhada aqui de imagens pra vocês aí Pessoal, dá um joinha aqui Oi Vou tomar todo vapor, hein? Olha o costelão aqui, na lenha Colocamos cedinho, bichão, aqui Fizemos essa grade aqui, ó Dá um demais Vai lá, assina o final aí Vai paga de interesse Vou mandar pra lá Vou mandar o mecânico aqui de Vilena Pra ir mexer nesse caminhão aí Claro, né? Aí eu bichei pra sinal Diegão O mecânico de Vilena vem mexer nele ali Diegão Paulinho Maquinatra Ainda bem que foi seu sonho, né? Oi, Zé Valeu, Zé Filho, Zé Filho, Zé Da oi pro tio Bastaram? Aô, vem pra cá Beijando o tio Beijo, tio Oi, gente Hoje aqui Estão preparando o bolo do voo 73 anos Gente, essa decoradora vem de Miami Faz com o tempo Direto de Miami Pra confeitar esse bolo Meu primeiro bolo confeitado, meu Deus E a cara tá bonita Se o sabor tiver igual a cara Tá? Tem, é pra pôr no bolo Pode encostar, gente Lá no bolo Aí você puxa Olha aqui a outra boleira Oi, gente Esse daqui É aprendiz E a vó tá aqui Misturando A calda que vem em cima Eu acho Dá oi, vó Oi, gente Tudo bem? Pessoas bonitas A tia Cris Pessoas bonitas Aqui vai sair uma maionese Chique E também já tem farofa E também já tem farofa O Giovanni tá lindo Vamos fazer um pezinho Um pecinho É um pezinho É um pezinho O que é que tá sendo assado Costelão Eu nunca sei o que é o nome do menino Certo, era dele Dá oi Aô Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Pra quem daí? Costelão O vô E as meninas E as meninas lá Dá oi pra galera Nós estamos aqui tomando um banho Olha 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 E essa foi a minha primeira vez Foi enchendo a chacra Da minha mãe e da minha irmã Foi enchendo a chacra Eu amei Meu Deus No céu Você vai terminar Pode terminar mais pra cá Certo Pera aí Ah, vou fazer uma flor Não, aqui ó Igual essa aí Não Aí Faz a roca com a cabrinha Aí Apeita o bico em cima Não 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 Aqui ó Olha Ó Você aperta aqui no meio Ó Ó É muita vocação Estou derretendo Já Vai lá É muito talento É muito talento O selão aqui é todo vapor Hihi Olha lá gente Bora, bora, bora Improvisamos aqui uma estrutura pra ele Tá dando certo E vou arrumar outra lá A galerinha jogando um petequinha A galerinha jogando um petequinha Não dá pra não forçar É brutal Tá Certinho Fiz aqui uma farofa de banana Estou fazendo ali uma maionese A mãe tá ali costurando uma rede ali Ouvindo Bruno e Marrone Olha aqui ó O povo tudo lá sentado Aí estamos fazendo um costelão aqui também Ó Só curtindo aqui Dia Tudo em família Tudo em família A mãe tá aqui costurando a cadeira Olha como que as flores tá lindas hoje Olha que linda que tá essas 11 horas gente Nossa Olha que amor Meu Deus Que encanto né Aqui é um lugarzinho muito bom Vamos ficar aqui até amanhã Depois a gente volta pra Cuiabá Olha Ó O tempinho hoje tá bem agradável Olha ali Aí tem mais um pezinho de primavera De 11 horas aqui pra baixo Olha que lindas Oi Ben Oi Olha que linda Nossa, eu encanto essa flor né Olha aqui é bem gostoso Meu Deus Bem sossegadinho Bem sossegadinho Aqui é quem não vai voor É pai Nós fizemos um anipinho cortar Olha aí Paca aí Eذ china Oi Não olha como que falou A porra ainda não O vesgo é que me tem o video Não dieta O bobô vai apertado Só cortar uma planta aqui Sem dersa O que o bobô vai tirar foto cortando Meu tio vai tirar de lá o bobô cortando rapidinho Vai, presta licença Eu acho que eu vou comer primeiro Eu vou fazer um passo com a minha dona Pra depois que eu não chegar Vai Você é arroz, não tem? Você é frio Tá bom Avançado Vai lá Meio boa Pede Você viu o refio Abre os copos Essa palha que eu vou servir É ruim Olha o aniversariante Ainda não pode pegar O primeiro pedaço da aniversaria Ele pode Vamos abrir só e multiplica seus Pega o pó pra mim Não, não Mas o que é isso? O medo Natal, moçada Que não é bom Jesus Primeiro Natal de família Faltou meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho Faltou meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho Faltou meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho Eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Faltou meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho Algum fogo e gênis da despedida você levou Um batom Um batom Beleza do Goiás, ó. Tu não veio, perdeu. Beleza do Goiás. Beleza do Goiás. Beleza do Goiás. Obrigado.